Tá gravando? A taragem tem a transalfa e a santa fé E amor eterno priorizo pra coroa Quem sempre batalhou pra dar uma vida boa Antes nós chorarmos, hoje nós ia à toa E meu nome é os paes, a saca chua Pedi pra Deus tirar só os falsos irmãos Os verdadeiros levam no meu coração E acredito em nós ligando o sofrão Um salve e um abraço pros meus irmãos Que vários inimigos nós vem encontrar Com péssimas palavras pra minha pedeja É que eu acreditei que um dia a vida ia mudar Hoje nós vive bem em outro patama E agora as patricinhas até querem vincular Mas eu me lembro bem quando veio a desprezar E amor só pra rainha que veio me amar Um abraço, Alessone, a Biza é nóis que tá Uma bolsa aí, Galiga, a Biza pode mandar Vamos andar? Salve, Alessone Beleza Bravo, Alessone, desse jeito assim ó Que eu peguei o dom do foguetão Passei por ela, já me negriãozão E no bailão, quando eu passei Ela tava lá, me rolou e eu ganhei Desce até o chão pra chamar minha atenção Isso aqui tá muito bom, tá de copão na mão Já fiz o meu de mão, já posou no meu cordão Senta, 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 senta Num maluqueiragem Num maluqueiragem Num maluqueiragem Num maluqueiragem MC Nego na voz Alisson Niaus Tô lembrando ele as fãs Segura a batida Vida hoje tá mudando E os bico tão notando Que o mundão tá girando E o moleque aqui tá roletando De nave do ano é a mais linda de quebra Que porta uns kit a camisa amarela O cordão de ouro é um quilo A menina gostou do meu kit Quer colar com os moleque tem condição E só bebe whisky A novinha quer colar comigo Logo aquela novinha que lá nas antigas Me chamava de amigo Olha só essa é a caminhada Pra você que só me criticava Pra você a vida é uma só O menino encantou a quebrada O menino encantou a quebrada Quando ele passou de envelopada Vagabunda ficando excitada Querendo montar na meta sem placa O menino encantou a quebrada Quando ele passou de envelopada Vagabunda ficando excitada Querendo montar na meta sem placa